E dá-lhe contra o ataque, é perigo no gol. Opa, a zaga tá segura. Essa zaga tá segura. Você tá achando esse jogo, jovem? Como é teu nome? Tá. Jogo ruim. Tá ruim? Tá, eu quero gol. Valeu, ele quer gol, o zagueiro aqui quer gol. E vamos lá, ele quer gol, então vamos tentar gol. É, a zaga tá firme ali atrás. Opa, opa, opa. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, galera. Vamos lá, aí o time preto tá melhor em campo, hein? Tá mais bem posicionado. Vamos ver aqui, só falta trocar mais rápido. É dois toques só no Futebol Society. Mas eles querem dibrar, brincar, opa. Aí chega junto, ó, vamos lá. Olha só, dois toques, dois toques. Cruza logo, atenção. Vai cruzar, então só... Uuuuh! Que chute é esse? É o famoso pé de cachorro. O pé de cachorro funcionou. É aquele chute que você chuta e não tem direção. É o pé de cachorro. É, isso aí, os bons craques também fazem isso. Tem um pézinho de cachorro. E dá-lhe contra-ataque do time. E vai embora. Olha aí, é perigo na área. Matou no peito. Atenção, matou no peito. Chutou. Uuuuh! Uuuuh! Pé de cachorro! É! Tá cheiozinho de pézinho de cachorro aqui nesse campo. É laica! Tem o pé de cachorro. Vou ver qual é o pé de cachorro mais bonito, mais lindo. É o pé de cachorro. É o famoso pé de cachorro lá e cá. É o chute sem direção. Tem dois chutes, dois pé de cachorrinho. Vamos lá. E dá-lhe contra-ataque. Ih, toquezinho. É isso aí, dois toques. É dois toques, sem dibrar. Ó, matou. Um, dois. Um, dois. É um, dois só. Nada de ficar dibrando. Um, dois. Tocou. Tocou. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Chutou. É gol. Não. Ele não aprende. Futebol Society. Depois eu vou perguntar ao Caniva sobre isso. O Caniva vai falar sobre isso. Sobre esse negócio de pé de cachorro. E dá-lhe contra-ataque. É isso aí. E vai partindo para o ataque. É, olha quem não faz. Ai. É dois toques. Vai, rápido. Vai. Tocou. Atenção. É perigo. Vai, tô na área. Uh, azaga. É. Eu vou passar pro Caniva agora. Fala aí, Caniva. O que você acha dessa partida? Ah, vai sober. Eu tô achando que tá uma sacanagem desses garotos. É cheio de pézinho de cachorro. Ninguém se acerta. Tão fazendo uma jogada assim, a laicar. Mas não tem compromisso nenhum com o gol. Tão só brincando. Só pra suar um pouquinho. Mas vamos lá. Dá-lhe contra-ataque. Vai você. Chutou a cabeça. É gol. Golaço. É. Um cruzamento preciso. O time preto parecia que tá bem mais armado em campo. Mas foi lá. O time branco lá arrebentou. Fez um golaço. Um gol de craque. O cara cruzou. Ele deu aquela paradinha. Olhou e escolheu o canto e fez o golaço. É isso aí, Caniva. O que tu achou? Ah, mais ou menos. Eu tava falando desse Caniva. Olha, foi um golaço. Mas tá muito cedo pra falar desse jogo ainda. Valeu, Caniva. É o nosso repórter de campo. E vamos lá. Gente, olha só. E dá-lhe contra-ataque. O time toca mais. Eles tocam direitinho. Tão tocando a bola. Mas é muita firulinha. Muita firula. É dois toques só. Cruza na área. Aqui, ó. É só tocar aqui na esquerda. Aqui, a esquerda, Marquinho. Olha só. Eu tô dando a força. Eu tô dando a força pra ele. Ó. Agora. Aqui, ó. No peito. Que jogada bonita. Olha só. É... É... O pernambucano. O pernambucano do Náutico. Zinho rebaixado aí. Não sei não, hein. Ele tá torcendo pro outro time. Ó, mano. Opa. Ele fez uma média. Ele fez uma média. Calma. Opa. Rolou um cartão. Opa. Rolou um cartão. Rolou um cartão. Rolou um cartão. É... O... É... O Juiz fez uma média com outro time. Ele tá torcendo pro time branco. Olha só. Uma zaga tirou. E dá-lhe o pernambucano. E dá-lhe contra-ataque. Opa. 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 Não foi nada. Não foi nada. Quase arrancou o rosto do outro. Mas tudo bem. E dá-lhe. E a zaga tá segura. E dá-lhe contra-ataque, gente. E vamos lá. Ih. Ih. Valeu.